Deus trabalha quando você agradece. O Senhor Jesus viveu uma vida de ação de graças, de gratidão constante a Deus. Ele sempre agradeceu ao Pai pelo que ele tinha e porque sempre lhe ouvia quando orava. Foi assim que ele lançou milagres na sua vida. Vamos ver aqui em João 11, verso 41. Tiraram, pois, a pedra de onde o defunto jazia, e Jesus, levantando os olhos para cima, disse, Pai, graças te dou por me haveres ouvido. Tanto na ressurreição de Lázaro, quanto na história da multiplicação dos pães aos cinco mil, a atitude do Senhor foi de agradecimento. Jesus tomou os cinco pães e dois peixes do menino, ergueu aos céus e deu graças. Cinco pães e dois peixinhos não é nada para cinco mil homens, fora crianças e mulheres. Mas o Senhor deu graças no pouco que estava lá, e o pouco foi multiplicado, porque foi abençoado. Não só as pessoas comeram até se fartar, como sobraram doze cestos. A verdade é que aonde Deus coloca a sua mão, há o menos. Mas é preciso haver gratidão da nossa parte, enquanto a situação não está lá, essas coisas. Se é que você me entende, em vez de murmurar e reclamar, agradeça a Deus pelo que ele tem feito na sua vida. Seja fiel no pouco, e ele vai te acrescentar mais. Quando você olha para o dinheiro na sua conta, e você compara com tantas coisas para pagar, em vez de murmurar, dê graças a Deus. Esse aí é o seu cinco pães e dois peixes. Quando você agradece pelo que você tem, você está reconhecendo que Deus é a sua fonte, apesar do pouco que você tem. O seu pouco, por você ser grato a Deus, e você ter uma boa atitude nas horas difíceis, Deus vai colocar as suas mãos e multiplicar, e vai haver até sobras em nome de Jesus. Então diga comigo agora, Pai, obrigado pelo que eu tenho nas minhas mãos. Eu apresento e consagro a ti. Peço que o Senhor me abençoe e me ajude em tudo aquilo que eu fizer. Eu sei que isso pode parecer utopia, Mas não foi isso que Jesus fez? Nós estamos seguindo Jesus ou não? Somos discípulos do Senhor ou não? Cristão não quer dizer aquele que é parecido com Cristo? Mesmo confrontado com o impossível, o que Jesus fez? O que Jesus fez foi, Pai, eu te agradeço. Quando Jesus estava fora do túmulo de Lázaro, e as pessoas tiraram a pedra que cobria o túmulo, ele não viu a situação como desesperada e impossível. Ele simplesmente levantou os olhos e disse, Pai, eu te agradeço porque me ouviste. Glórias a Deus. E depois de dizer isso, Jesus gritou em alta voz, Lázaro, vem para fora. E o que aconteceu? O morto saiu. João 11, verso 43 e o verso 44. A ressurreição de Lázaro, que estava morto há mais de quatro dias, foi um dos maiores milagres do Senhor. E o que estava envolvido nesse milagre? Era o quê? Era, Pai, eu te agradeço porque me ouviste. A gratidão, o agradecimento a Deus. Davi, mas ele era Jesus. Ele era o próprio Deus. Eu sei. Mas não foi ele mesmo que disse? Vocês farão as obras que eu faço e vocês ainda farão maiores? O Senhor agradeceu mesmo antes do milagre incrível acontecer. Amado, a próxima vez que você orar, diga, Pai, obrigado por me ouvir. É por isso que eu recebo o que eu tenho pedido. É quando você dá graças a Deus pelo que você tem nas mãos que o pouco que você tem se multiplica. Essa situação impossível vai se reverter em provisão de Deus. Eu não sei o que você pode estar passando hoje, mas acredite que o Senhor será o juiz da tua causa. Você vai superar isso e se alegrar muito em breve, em nome de Jesus. Porque Deus também trabalha no silêncio, se esse for o seu caso, e preparando a mesa para você, enquanto você o agradece e o louva por tudo, em nome de Jesus. Deus abençoe. Deus abençoe. Deus abençoe. Obrigado.